A batalha começa! Vamos! Ali! Ali! Ei, vem aqui! Ei, vem aqui! Que tal isso? Puxão de gestão! Vamos! Puxão de gestão! Vamos! Não mais! Aqui! Aqui! Puxão universal! Aqui! Aqui! Puxão universal! Puxão universal! É ótimo! Muito bem! Ei, vem aqui! Ei! Acenda! Pega! Vamos! Ei, vem aqui! Acenda! Vamos no mundo com tanta seriedade! Ei! Puxão de gestão! Puxão! Ei, vem aqui! 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 Eu vou me afastar um pouco! Ei! Aqui! Vamos! Puxão universal! Puxão universal! Puxão universal! Aqui! Aqui! Peguei! Eu vou me afastar um pouco! Puxão universal! Puxão universal! Eu vou me afastar um pouco! Ah! Ah! Vamos! Ei! Ah! Ei! Puxão universal! Ah!